Hoje eu vim até Monte Aprazível, porque nessa cidade tem um lugar muito especial para tomar café. Eu, como amante do café, vim conferir, é claro. E eu descobri onde que é o lugar especial em Monte Aprazível para tomar um café. Sabe onde? No cemitério! Nós já estivemos aqui nesse cemitério antes para mostrar uma plantação de arroz. Olha só a matéria. Como está desaparecendo naquele cidade de São Paulo, o arroz, né? Então eu plantei para as crianças que estudam, que da escola, crianças, professores, conheciam o arroz. Depois veio moça aqui de 18 anos, 16 anos, 17 anos, não sabia que era um pé de arroz. E, gente, esse aqui é o motivo por eu estar aqui e tornar esse cemitério tão especial para tomar um café. Tem um pé, olha só como ele está grande, gente. Esse aí que você viu na matéria, colhendo arroz, é o Seu Dez. Ele é chamado assim porque ele é Dez mesmo, não é? Tudo bom, Seu Dez? Tudo bem, graças a Deus. Por que que, de onde surgiu essa ideia de plantar café? No cemitério. É, surgiu essa ideia porque eu trabalho aqui, né? E sempre tem um que fala, Seu Dez, planta um pé de alguma coisa para a gente saber aí. Então eu plantei, trouxe a semente, eu plantei essa semente aí. O senhor já trabalhou em Balaim, eu trabalhei há uns anos lá no SAIS, nos dias. Então eu sou criado assim na voura, sabe? E eu gosto de plantar, gosto de mexer na terra. E o pessoal não tem preconceito pelo café ter sido plantado assim? Tem gente que tem, tem gente que não. O senhor não tem? Não, eu não tenho. Tudo que der aqui dentro, se plantar arroz eu como, se plantar arroz eu como. O que mais que o senhor já plantou aqui no cemitério? Eu já plantei aqui arroz, já plantei um pé de pinho, onde é que eu vou morar para sempre. Um pé de pinho lá, muito bonito. E o café está aqui, ó. Ah, você já colheu já? Já colhi, só falta limpar, torrar, moer e beber. Entendi. Entendeu? Vamos tomar um cafezinho então, seu Bex? Na verdade, toma, né? Depois disso tudo, eu cheguei à conclusão que não há motivo nenhum de não tomar um cafezinho no cemitério. Ah, dá um pouquinho então para mim, por favor. Tchau, tchau. 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 É. Legenda Adriana Zanotto